... com participações dos informantes e daqui a pouco a gente vai fazer uma aula. Ué, é agora. Agora são 11 horas mais 43 minutos e já estamos no ar. Vamos falar com Marione Letícia, coordenadora de áreas protegidas da Fundação Grupo Boticário. Marione, seja bem-vindo aqui ao Centro de Cinco Notícias. Bom dia, obrigada. E também Rodolfo Cabral, que é técnico da Reserva Natural da Serra do Tombador. Muito bom dia e seja bem-vindo aqui ao Centro de Cinco Notícias. Bom dia, Zé Maria. Obrigado pelo espaço. Bom, primeiro, vamos... Fundação Grupo Boticário e Reserva Natural Serra do Tombador. Vamos começar a falar desses projetos. Quem quiser começar primeiro, depois a gente vai perguntando aí, à medida que vai surgindo dúvidas. Ok, ok. Bom, a Fundação Grupo Boticário, o nome é Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza. Ela foi criada em 1990 pelo Dr. Miguel, que é o dono, proprietário do Grupo Boticário. E, inicialmente, ela tinha o objetivo de repassar recursos para que outras pessoas, outras instituições, fizessem pesquisas voltadas à conservação da natureza, que gerassem resultados em conservação da natureza. Ao longo do tempo, a Fundação também queria fazer ações para a conservação. E aí, a forma que a gente encontrou de executar essas ações foi comprando uma primeira área, uma primeira fazenda, que ela está localizada lá no Paraná, que a Fundação também fica no Paraná, assim como uma das fábricas do Boticário, que também fica no Paraná. Então, em 1994, a gente adquiriu essa área e, junto com o ICMBio, essa área tem 2.300 hectares quase, e, junto com o ICMBio, a gente deu um título para essa área, que é o título de Reserva Particular do Patrimônio Natural, RPPN. Esse título é um título eterno, um título que a área leva, e mesmo que é para a conservação da natureza, somente, não tem nenhum tipo de uso, outro uso dentro dessa área, não é feito extração de nada, não é feito nenhum tipo de criação de animais, de nada. É só para a conservação da natureza mesmo. E esse título, sendo ele permanente, se um dia a Fundação deixar de existir, ou o Grupo Boticário resolver vender essa área, por qualquer motivo que seja, quem ficar com essa área não vai poder fazer nada do mesmo jeito. Então, é um título permanente, que essa área, para sempre, vai ser conservada do jeito que ela foi comprada. Ou seja, mesmo que mude o proprietário, mas já está legalizado, definido, já como uma área que não pode ter outros usos, a não ser de preservação, que acaba sendo um centro de pesquisa também, né? Exatamente. Essa área, ela tem esse objetivo de conservação, mas também é permitido fazer o turismo, o ecoturismo dentro dessa área, logicamente, de forma bem responsável, seguindo todas as regras, né? O ICMBio sempre acompanha de perto toda a gestão dessas áreas, são várias RPPNs ao longo do Brasil, né? A gente tem, nós somos proprietários de duas, né? Essa lá do Paraná, e uma que é a Reserva Natural Serra do Tombador, que é aqui no município de Cavalcante, fica exatamente no meio do caminho entre Minasul e Cavalcante, a estrada intermunicipal acaba cortando a nossa área, né? Ao meio. Então, assim, as pessoas que passam por essa estrada já devem ter visto as placas indicativas, tanto na ida à Cavalcante, como na vinda para Minasul tem as placas indicativas, né? Então, as duas áreas são só para conservação mesmo, né? Nessa área aqui de Cavalcante, a Reserva Natural Serra do Tombador, ela tem 8.700 hectares, é uma área bem maior do que a nossa área lá do Paraná. Ela ainda está sendo implantada, ela foi adquirida em 2007 e levou esse título de RPPN em 2009, né? Então, de lá para cá, de 2007 para cá, a gente está implantando essa reserva ainda. Então, assim, a gente ainda não tem condições de receber muitos visitantes para utilizá-la, digamos assim, ir até uma cachoeira, enfim. A gente tem alguns colaboradores que ficam lá dentro, né? Mas se as pessoas quiserem ir conhecer o trabalho, a gente tem um telefone, eu posso passar no final da entrevista um telefone de contato para que as pessoas se informem direitinho como que a gente pode receber, né? Agora, pesquisadores são muito bem-vindos, né? Quem tem aí projetos de pesquisa que envolva a conservação da natureza, pode conversar com a gente, a gente tem alojamento, né? Tem essa disponibilidade aí de receber pesquisadores. Inclusive, no próprio município de Minas Gerais, nós temos aí unidades universitárias, concursos, inclusive, de geografia, que envolvem muito aí esses aspectos naturais. Enfim, aí é fácil se inscrever, terá como ficar um período maior lá, se precisar. Isso, a gente tem algumas regras, né? Que, assim, como a gente tem um alojamento muito pequeno, então, assim, a gente precisa avaliar que tipo de resultado que esse projeto vai dar, se é um resultado relevante, a gente pode, inclusive, financiar o projeto, né? Então, a gente tem essa regra, né? Que o ICMBio, junto conosco, a gente tem o plano de manejo da unidade, que é o plano de manejo da reserva, e ele tem lá, ele enca temas prioritários, né? Então, por exemplo, uma pesquisa sobre fogo, ela é muito bem-vinda, porque o fogo é uma ameaça que a gente tem, né? Então, uma pesquisa sobre proteção, né? Sobre a questão da caça, por exemplo, é uma pesquisa prioritária para a gente, porque a gente também tem problema com caçadores dentro da reserva. Então, de acordo com esse nível de prioridade que a pesquisa nos traz de resultado, a gente pode, sim, financiar a própria pesquisa, né? Repassar recursos. Bom, você está ouvindo aí, Marion, Letícia, nós também, e acabou de falar com os ouvintes, também Rodolfo Cabral, que foi anunciado, mas não podemos deixar de cumprimentar Rony Santos, que é de comunicação e relacionamento, faz parte da equipe, e também Maria Luíza Campos, que também é assessora de comunicação, fazendo parte da equipe que está conosco aqui nos estúdios da Rádio Serra da Mesa. Agora, Rodolfo, conhecer, falar sobre terra do Tombador, é com o Rodolfo Cabral. Fala para a gente a localização, eu já te vou olhando rapidinho no site, fica ali a 20 quilômetros da Chapada dos Veadeiros, não é isso? E se linha reta, eu falo um pouco mais da região em si, né? Você conhece bem, já tem melhor do que nós para falar a respeito. Aliás, eu até quero conhecer, estive na Chapada dos Veadeiros, mas até o Tombador só vejo algumas fotos, alguma informação, mas sem conhecer fisicamente. Isso, ela fica distante, 20 quilômetros do Parque Nacional, Chapada dos Veadeiros, e distante, 90 quilômetros do município de Cavalcante, e 110 quilômetros distante do município de Minasul. Ela é formada por composição de diversos tipos de vegetação do cerrado, que inclui o cerrado, esse cerrado mais comum, e também matas de galeria. Dentro da reserva nasce o rio Conceição, que acaba desaguando no rio São Félix, que é um importante rio da região. O rio São Félix também está dentro dos limites, do limite mais ao norte da reserva. Tem diversos rios, o rio Santa Rita também que deságua no rio São Félix. Esses rios são muito importantes para a bacia do rio Araguaia e do rio Tocantins. Lá tem diversos exemplares de fauna, inclusive fauna ameaçada. A gente pode destacar a onça pintada, a onça parda, anta, tamanduá bandeira, diversas espécies de veado. E uma espécie que é importante destacar é o pato mergulhão. São registrados apenas 250 indivíduos do mundo inteiro, e entre esses indivíduos alguns estão dentro da reserva. Então, ela é importante para a manutenção e conservação histórica dessa espécie. É uma espécie que é bem sensível a qualquer alteração ambiental, qualquer mudança. É uma espécie que prioriza áreas de rio, corrente, com bastante pedra. E a gente tem o privilégio de ter essa espécie lá perto da gente. E queria também lembrar que quem quiser ser voluntário, pode ir, manda um e-mail para a gente. Já teve um voluntário aqui de Minasul, que ficou muito tempo com a gente, ajudou a gente. Até hoje mantém um relacionamento muito amigável com a equipe. Então, é bem importante esse contato, não só com o Cavalcante, mas com o Minasul também. Tá, e quem for fazer pesquisa, uma vez avaliado, vai ficar a 110 quilômetros de Minasul. Quem tiver alguma tese aí, alguma linha de pesquisa, que tenha a condição de ficar por lá há algum tempo. Porque a pesquisa não se faz do dia para a noite, ou da noite para o dia. Isso tem que levar um tempinho nas observações, nas análises, nos relatórios. Tem esses meios para ficar? Sim, dentro da reserva a gente disponibiliza um alojamento, com capacidade de 11 leitos. Mas esses leitos são variáveis, porque a gente recebe desde o pessoal do CEMAR, pessoal da sede da Fundação Grupo Boticário, que vem nos auxiliar em diversas atividades. Tem os nossos colaboradores que eventualmente dormem lá. Então, acho que tudo é bem negociado, a gente está bem receptivo a visitantes, a pesquisadores. Eu, inclusive, conheci a reserva como pesquisador. Parte da minha dissertação de mestrado foi realizada lá dentro. Então, eu posso garantir que não é uma estrutura de hotel cinco estrelas, mas uma estrutura que suporta pesquisador, que suporta análises boas, suporta gerar conclusões que geram resultados práticos na conservação. Então, a gente está disposto a receber pesquisador, sim, tem uma estrutura. Tem algumas imitações, como a nossa energia elétrica é toda derivada de fotovoltaico, ainda não chegou a energia elétrica lá, mas tudo com jeito a gente recebe, sim. visitante, que quiser pelo menos conhecer, a gente está aberto. São oito funcionários dentro da reserva. Inclusive, dois são daqui de Minasul, moram em Minasul. Eu vi lá, mas me esqueceu a área. Qual que é a medida da área lá? São 8.740 hectares. E daria o que em termos de extensão e largura? São 66 quilômetros de extensão, do perímetro da área. Isso vamos tentar transformar em campo de futebol. Seria um... Não posso falar, depois eu comento alguma bobeira aqui, mas imagina 66 quilômetros de perímetro. É muito grande. A volta, né? A volta, 66 quilômetros. 66 quilômetros para dar uma volta completa em toda uma reserva. Então, com certeza. Inclusive, ela colabora, né? Porque quantas nascentes não tem dentro de uma área dessa, imagino, né? É, são várias nascentes. Nascentes que estão alimentando rios, gerando aí água para as hidrelétricas, que depende dessa área já da sua contribuição, é isso? Com certeza. Bom, e o trabalho que vocês estão fazendo nesses dias aqui em Minasul, fala um pouquinho do que vocês... Bom, foi em Minasul, mas as pessoas me perguntam, fazendo o que, né? Qual que é o objetivo dessa estadia? Principalmente vocês aqui com um pouquinho maior, né? Além dos dois que estão falando. Claro, nós somos na reserva, são oito pessoas, né? Como o Rodolfo já citou, sendo que três pessoas residem dentro da reserva. Os outros cinco são funcionários que moram no entorno, inclusive dois moram aqui em Minasul mesmo, né? E na fundação a gente já tem, que fica em Curitiba, né? No estado do Paraná. Aí nós somos uma equipe bem maior, nós somos, acho que, quase 50, 60 pessoas, né? E temos lá na outra área mais dez pessoas, na outra reserva, na outra fazenda, né? Então, assim, a gente é uma equipe bem grande. E a gente, a proposta dessa visita, a gente veio de Goiânia para cá, porque, assim, lá no Paraná a fundação já existe desde 1990. Então, todos os meios de comunicação, a gente já está muito acostumado, né? Com inserções de matérias sobre o trabalho da fundação, sobre a conservação da natureza, sobre os resultados em conservação, que a reserva natural Salto Morato, que é essa que eu citei lá no Paraná, que ele traz para a sociedade, né? Então, a gente tem uma, digamos assim, um histórico muito grande, muito rico, de retorno à comunidade, dos trabalhos realizados dentro da reserva e pela própria fundação. Campanhas, né? Tudo relacionado à conservação da natureza. E aqui no estado de Goiás, a gente começou em 2007. E agora que a gente achou que está na hora de começar a inserir a comunidade no trabalho da fundação também. Então, esses dias a gente está, desde domingo, vindo de Goiânia, Brasília, Cavalcante, Alto Paraíso, Minasul. Então, a gente vem conversando com diversos meios de comunicação para informar o que a gente vem fazendo na região. A gente acha super importante, né? Que as pessoas entendam o que é a conservação da natureza e o que a Fundação Grupo Boticário está fazendo conservação da natureza na região, né? Porque como o nome Boticário, ele confunde um pouco as pessoas, elas acham muitas vezes que a fazenda da fundação, né? Que é essa RPPN, ela está extraindo alguma essência ou ela está fazendo uma pesquisa sobre alguma essência e na verdade não, né? Na verdade são coisas bem distintas. A fundação, ela foi criada só para fazer conservação e o grupo, o Boticário em si, aí é outra área. A gente não tem, a gente tem essa separação muito clara, né? Dentro dos trabalhos desenvolvidos, né? E, inclusive, esse contato aí com os meios de comunicação é interessante, né? Inclusive, enquanto analista, tem interesse fazer algumas publicações relativas mas aí tem que passar uma semana lá e levar um bom fotógrafo, profissional mesmo que vá captar coisas que às vezes não se captaria com a fotografia comum, né? Uma fotografia mais especializada. E como é que poderia ser feito? Aí tem um período de férias, né? Para ir, se não a captação, um tempo captando e descrevendo, né? Sei lá o quê, tem tanta coisa importante. É, a reserva, como o Rodolfo falou, ela está aberta, né? A gente pode receber a qualquer momento, né? Desde que a gente tenha lá o alojamento disponível, né? Mas a gente pode sim receber grupos de jornalistas que queiram, né, divulgar a área, as belezas, a fauna, a flora. Lá na reserva a gente tem algumas câmeras distribuídas, né? Dentro de vários ambientes diferentes da reserva que elas disparam, né, assim que um animal passa, né, na frente da câmera. Então, a gente já tem um material para ser disponibilizado para você. Porque fauna é muito difícil, né, de você conseguir fotografar. Alguns animais de ponça pintada, anta, eles não vêm muito próximo. Então, a gente tem essas máquinas aí justamente para avaliar se essa fauna está utilizando a área da reserva ou não. E essas fotos, elas estão disponíveis, né? Podem ser disponibilizadas para o meio, né, de jornalismo para vocês fazerem também essa divulgação. Mas também estão todos convidados aí lá dentro da reserva passar um tempo com a gente, andar, fotografar. Isso é bastante legal e, assim, importante para a região que isso seja divulgado, né? Porque aí as pessoas valorizam mesmo o ambiente local. Agora, Rodolfo, deixa os contatos aí para a gente poder fazer contato contigo. Você que fica mais permanentemente aqui, né? Sim, tem um telefone de contato que, apesar do DDD ser 41, cai direto na nossa reserva, um telefone via satente. O telefone é 41-3375-9670 e... É 41-3375... 3-375-9670. E tem um e-mail que é contato, arroba, fundaçãogrupoboticario.org.br, sem acento. Tem o nosso e-mail também, que divulga bastante as nossas atividades, não só aqui em Goiás, mas em todo o Brasil, que é www.fundaçãogrupoboticario.org.br. E no Facebook também, o pessoal pode curtir a página, que está sempre atualizando e passando as informações da nossa reserva, da reserva de Curitiba. E é isso. Bom, agora são 12 horas e um minuto. A gente agradece a participação, portanto, Marion, Letícia, muito obrigado pelas informações. Obrigada. Rodolfo Cabral, muito obrigado. Obrigado. Maria, abraço. E agora são 12 horas e um minuto. Vamos saber como está o tempo e a temperatura do centro-oeste brasileiro. Vamos saber como está o tempo e a temperatura do centro-oeste brasileiro. Vamos saber como está o tempo e a temperatura do centro-oeste brasileiro. Vamos saber como está o tempo e a temperatura do centro-oeste brasileiro. Vamos saber como está o tempo e a temperatura do centro-oeste brasileiro. Vamos saber como está o tempo e a temperatura do centro-oeste brasileiro. Vamos saber como está o tempo e a temperatura do centro-oeste brasileiro. Vamos saber como está o tempo e a temperatura do centro-oeste brasileiro. Vamos saber como está o tempo e a temperatura do centro-oeste brasileiro. Vamos saber como está o tempo e a temperatura do centro-oeste brasileiro. Vamos saber como está o tempo e a temperatura do centro-oeste brasileiro. Vamos saber como está o tempo e a temperatura do centro-oeste brasileiro. Vamos saber como está o tempo e a temperatura do centro-oeste brasileiro. Vamos saber como está o tempo e a temperatura do centro-oeste brasileiro. E aí